28 de julho, dia do aniversário de 98 anos de emancipação política de Pindarémirim. Datem que os pindaraenses e quem já passou por aqui se recordam de momentos marcantes desse município que é conhecido pelas suas belezas naturais, a cultura fortalecida, o povo acolhedor e pelo grande monumento que é o Engenho Central. E o Engenho Central, patrimônio histórico do município, além de receber muitas visitas, também virou incentivo para várias pesquisas. Um exemplo foi essa pesquisa de mestrado feita pela pindarémense Lindalva Corrêa, que retrata todas as manifestações em prol da restauração do Engenho Central. No exemplar impresso pela mestra em história, é possível conhecer com riquezas de detalhes todas as lutas para ver o monumento histórico transformado no Centro Cultural. O meu trabalho, primeiro, ele se destaca porque ele é uma pesquisa de campo, onde eu tive inúmeros colaboradores, tanto pindarémense como de outros lugares, que estiveram, de alguma forma, nas manifestações de mobilização pelo Engenho. E falar do Engenho é falar de Pindaré, e falar de Pindaré é também falar do Engenho. Então, para mim, enquanto pindarémense, pesquisadora, é uma satisfação, é uma honra, e também eu acredito que seja um sonho realizado. Além de também poder contribuir aí, trazendo um novo capítulo da história local. Porque a história de Pindaré, a história do Engenho Central, ela não é uma história isolada, ela é uma história que faz parte do Maranhão e do nosso país. E não é apenas o patrimônio histórico da cidade que é motivo de inspiração. A quase centenária cidade de Pindaré-Mirim tem na cultura outra grande referência, e várias personalidades que marcaram a história de Pindaré. E tudo isso foi retratado nessa pintura, feita no Beco da Cultura, inaugurado na noite desta terça-feira. O novo espaço cultural leva o nome do mestre da cultura, Eusamar Medeiros, que faleceu este ano vítima da Covid-19. É mais um espaço de ocupação turística, que a prefeitura está proporcionando para o município, e também é um espaço de ocupação artística, um espaço onde a gente vai poder estar mostrando os nossos artistas, mostrando o nosso potencial cultural, e os títulos que Pindaré já tem, principalmente como berço da cultura do Maranhão. A homenagem ao mestre Eusamar Medeiros é motivo de orgulho para a família. Para nós representa muito, né, porque o meu pai foi um cara lutador pela cultura, fez, ele não só defendia, mas ele fazia cultura, fundador de carnaval, de escola de samba em Pindaré, e de blocos, vários blocos que participou em Pindaré. Então ele é fundador dessa cultura, e ele, para nós, é um orgulho muito grande. Nós só temos que agradecer a todos que se empenharam por essa homenagem. E essa data, né, como aniversário de Pindaré, marca muito a história e a vida do seu Eusamar. É, com certeza. A data de aniversário, sempre uma grande festa, né, e que ele participava de todas. Outro grande exemplo de amor à cidade foi retratada através de um samba, cantado pelo Carlinhos do Pagode. A música relembra vários pontos do município e pessoas que marcaram várias gerações. Está aí a música, minha querida Pindaré Mirim, música esta que fiz, com todo prazer, contando a história do meu Pindaré, do festejo que existia em frente à paróquia de São Pedro, das peixadas que tinha no flutuante, flutuante que hoje não existe mais, o mingau do puluca, que era tradição, as pessoas saírem da missa, né, à noite, aos domingos, ia tomar aquele mingau do velho puluca, mingau bem gostoso, bem suculento, e também ouvia o seu Zé Collin gritando leilão. A gente fala de tudo isso nesta música, minha querida Pindaré Mirim. Samba muito gostoso, bom de você ouvir, certo? E também falando do esporte, quando eu ia para o estádio Najibão, torcei para o meu time, e a gente fez esta música para o nosso Pindaré. E eu aqui quero parabenizar a minha terra natal, terra que amo, e digo mais, esteja eu, aonde estiver, jamais esqueça o meu Pindaré.